E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar com a nossa última palestra barra apresentação do dia com o convidado Pedro Gil. Mas antes de falar com o Pedro Gil, a gente vai apenas ter um pequeno over com o Matheus Matsuoka, que vai falar um pouquinho sobre a Americanas S.A. Então, eu vou dar a palavra rapidinho para ele e depois a gente volta com o nosso convidado do dia, que é o Pedro. Vai lá, Matheus. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês em nome da Americanas. Acho que a ideia é realmente a gente deixar o Pedro trazer um pouco da trajetória dele, um pouco do que a gente tem feito aqui de case na companhia. Mas acho que é legal trazer um contexto bem rápido aqui. Então, são alguns poucos slides aí para que vocês possam saber um pouquinho mais sobre a Americanas S.A. Bem, apresentando rapidamente, meu nome é Matheus Matsuoka, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Eu estou na Americanas faz um pouco mais de dois anos e meio, quase três anos. Hoje eu estou como coordenador aqui do time de gente gestão. Então, é um pouco do que tem aqui na minha trajetória, tá? Pedro já está compartilhando a tela, né? Então, boa. Vamos lá. Só trazendo um pouquinho para vocês aqui, pessoal, um pouco do contexto de Americanas S.A. A gente traz um pequeno vídeo aqui, falando um pouquinho sobre o movimento que a gente passou recentemente. Pode dar o play aí, Pedro. O tempo de somar. No mundo em busca por igualdade, nunca foi tão claro o valor das diferenças. Sabemos que as diferenças somam. O diferente soma para agregar. O ágil soma para entregar. O ousado soma para inovar. O excluído soma para fazer parte. O sonhador soma para construir. O futuro só existe no coletivo. E para garantir o futuro, é preciso somar no presente. É tempo de somar, de trocar o UOM. Há quase um século, do sonho de melhorar a vida dos brasileiros, criou-se a Lojas Americanas. Novos negócios ao seu portfólio. Hoje, somamos mais uma vez. Lojas Americanas mais B2W Digital é igual a Americanas S.A. E o resultado dessa soma é muito mais que uma empresa de varejo. É uma plataforma de inovação tecnológica com infinitas possibilidades, que acelera o crescimento, nos torna mais ágeis e tem as pessoas no centro de tudo. Agora temos negócios ainda mais integrados. Lojas físicas e digitais. E unidades de logística, inovação e fintech, que multiplicam nossa capacidade de transformar a vida das pessoas. Somamos mais de 1.700 lojas físicas em todos os estados do país, com as cinco plataformas digitais, que atendem 100% dos CEPs brasileiros. Agora temos uma base unificada de 90 milhões de clientes cadastrados, milhões de parceiros de negócios e um time de mais de 34 mil associados. Integramos nossas iniciativas socioambientais e ganhamos mais velocidade na busca por desenvolvimento contínuo. Somos um universo em expansão. Aqui todas as pessoas são bem-vindas e cabe todo mundo. A partir de hoje somos uma única empresa. Americanas S.A. Somamos o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas. Americanas S.A. Vem justamente dessa combinação de lojas americanas com B2W Digital. E a gente vem muito com essa ideia de somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas. Então, hoje, isso é o nosso propósito. Pode passar, Pedro. Bem, falando um pouquinho sobre o nosso modelo de negócios. A gente tem aqui, no coração desse modelo, o nosso ativo mais importante, as nossas marcas. Então, Americanas, Submarino, Shoptime, enfim, são as marcas mais conhecidas da internet. Quando a gente começa a falar de iniciativas de crescimento, a gente tem aqui a AMI, o Hortifruti Natural da Terra, que a gente fez aquisição recentemente. A gente tem o Supermercado Now, que a gente fez aquisição também no começo de 2020. A gente tem o Imaginário, enfim, Scoob, o grupo único aí com o Love Brands, porque, enfim, fazendo parte do nosso ecossistema. Então, são algumas aquisições estratégicas que a gente fez aí recentemente, que potencializam cada vez mais o nosso negócio. E quando a gente fala de futuro, a gente tem também a AMI ali. Então, a AMI hoje, ela já é uma realidade, mas a gente também aposta muito nela. A nossa fintech aí, ela deixa de ser só um app ali de cashback para ser um super app, né? Então, hoje você tem diversas funcionalidades financeiras da AMI, como crédito, cartão, Pix, né? Enfim. E para isso, a gente começa a falar de novas tecnologias, né? Então, para isso também a gente fez a aquisição do Banco Paraty, do BitCapital, da Nexus, e a gente vem falando de outras inteligências artificiais, data analytics, machine learning, né? Então, são algumas coisas que a gente vem falando quando a gente fala de AMI. Beleza? Pode passar aí, Pedro. Bem, é um dos nossos grandes números, né? Quando a gente fala aí de visitas por ano, a gente está falando de 4,6 bilhões de pessoas que visitam a gente. Então, todas as vezes que a gente vai em uma loja, né? Física, ou quando a gente entra num site, num app, a gente contabiliza como uma visita. A gente tem mais de 53 milhões de clientes ativos, né? O que são os clientes ativos? São aquelas pessoas que estão comprando com a gente com uma certa recorrência. A gente tem mais de 3.500 lojas físicas, né? Quando a gente fala aí de lojas americanas, a Imaginar, o PQ, o ArtFruit, né? Então, todas essas lojas somadas. A gente atende em 100% dos CEPs do Brasil, então, a gente atende qualquer endereço hoje no Brasil. A gente tem mais de 140 mil sellers e fornecedores conectados com a gente. Um time de 44 mil pessoas aqui, que a gente se chama de associados. E no ano de 2021, a gente teve 55,3 bilhões de AMV e 3,3 bilhões do nosso EBITDA. Tá legal? Pode passar aí, Pedro. Mas acho que era mais isso, né? E aí, só fazendo um convite para vocês conhecerem um pouco as nossas oportunidades, né? Então, a gente está com o programa de estágio aberto. As inscrições foram prorrogadas. As inscrições iam até ontem. Elas foram prorrogadas até o próximo dia 18, né? Desse mês. Então, se alguém estiver buscando o estágio, então, estágio 100% remoto aí para todo o Brasil, qualquer curso. E a gente tem outras portas de entrada, né? Estágio focado em tecnologia, estágio focado em loja, programa treininho, programa summer, né? Então, deixo o convite aí para vocês seguirem a gente no Instagram carreiras.americanos. Mas vou deixar agora para o que interessa, então, fazer aí o convite para o Pedro, de fato, aí trazer um pouco da trajetória dele, do case dele. Então, Leandro, obrigado aí pela oportunidade. Vou deixar agora mais com vocês. Tá legal? Tá legal? Tá legal. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro. Eu estou aqui na Americanas desde o inicio de 2019, né? Naquela época que a gente ainda é para o escritório, não existia esse negócio de pandemia, nada disso. E, bom, queria contar para vocês um pouquinho da minha história, do que eu faço aqui, né? E como que eu vim parar na Americanas. Eu acho que é sempre legal a gente relembrar as nossas origens, né? Então, eu sou filho de uma pedagoga e de um advogado, e acho que eu não tinha outra opção na vida a não ser fazer matemática, né? Vocês vão me entender. Vocês são a galera da computação aí, eu sei que vocês também têm esse pezinho, né? Parafusinho a menos aí na cabeça. E aí, eu entrei na faculdade, né? Comecei a estudar matemática. E depois, assim que eu me formei, confesso para vocês que completamente perdido aí no mundo. Pô, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Eu caí de paraquedas aqui na Americanas, na época, era no time de SEO, tá? Assim como vocês, tá? Eu cheguei aqui sem saber o que significava SEO, né? Eu cheguei aqui, S quem? E aí, né? O pessoal aqui sempre foi muito solito, me explicaram tudo e tal. E para quem não sabe, SEO é um acrônimo de Search Engine Optimization. Na verdade, o objetivo é você conseguir melhores posições dentro do Google na parte não paga, né? Tudo que não é anúncio. Então, é como é que você consegue posicionar a sua marca, no nosso caso aqui, americano, Shoptime, Submarine, todas essas outras aí que o Matheus apresentou para vocês, nas primeiras posições, né? Garantido que a gente continue crescendo aí esses 4,6 bilhões de visitantes que a gente tem ano aí. E aí, depois de um tempo aqui dentro da empresa, né? Eu tive a oportunidade de mudar de emprego sem trocar de empresa, tá? E não foi por conta da fusão nem nada disso. Acho que foi um alinhamento de coisas que aconteceu aqui dentro. E aí, eu vim parar dentro do universo de dados, né? Que é o que eu quero trazer para vocês aí um pouquinho desse universo e de onde eu me situo aqui dentro. Tá? Então, basicamente, hoje a plataforma de dados aqui da Americana, ela é dividida em três grandes áreas, tá? É o que a gente chama de Web Analytics, WA, BI, que é toda a parte de Big Data, e tem a parte de AI, que é a parte de inteligência artificial aí que está no Hype, que todo mundo conhece, tá? Mas o que significa cada coisinha dessa aqui? A plataforma WA, que é onde eu faço parte, onde eu atuo, a gente é responsável por toda a parte que tem os dados de navegação, tá? Depois eu vou entrar um pouco mais em detalhe com vocês de o que é isso. A parte de Big Data, a BI, é quem vai cuidar de todo o resto que não é de navegação, tá? Então, vamos falar assim para simplificar. E a AI, acho que, né, é bem explicativo aqui de inteligência artificial. A gente não precisa entrar muito em detalhes, tá? E aí, como é que funciona, né, esse mundo de WA? Para nós aqui na Americana, uma das coisas mais importantes que a gente acredita muito é que a voz do cliente, né, ela está sempre certa, tá? Então, a gente tem muito foco no nosso cliente, e o dado de navegação, ele é o mais próximo que a gente tem da visão do cliente aqui dentro, tá? Então, a ideia é que a gente consiga entender o comportamento que o cliente tem nos nossos sites, nas nossas marcas, e aí, com isso, a gente consiga tomar as melhores decisões aí, né, de negócio e tal, tá? E aí, isso, né, esse processo, resumidamente, ele passa por essas quatro fases, tá? Que é a coleta de dados, o armazenamento, a análise, né, e a parte aí de você democratizar e ensinar esses dados, tá? Então, entrando um pouquinho mais em detalhes, o que é a coleta de dados, né? Vamos supor que hoje você entre no site da Americanas. É importante que a gente saiba de onde você veio, né, quem é você, qual o tipo de produto que mais te agrada para um sistema de recomendação, né, talvez uma promoção que possa te atingir, mais ou menos, tá? Então, a gente precisa ter todas essas informações, e aí, né, dentro dos nossos sites, aplicativos, lojas físicas, tudo isso, a gente vai pegando esse mundo aí, esse caminhão de dados, e vai guardando isso, né? E aí, guardar, eu acho que é legal mencionar que, assim, né, simplesmente a gente pegar, abrir a gaveta e jogar lá dentro e acabou, né? Não é isso. A gente precisa fazer todo um tratamento nesse dado, garantir que esse dado está correto, né, que você não tem informação duplicada, que todas as informações ali estão validadas. Você tem que ver, né, pô, eu estou analisando aqui um comportamento diferente. Será que esse comportamento pode ser algum bot? Pode ser alguém, né, com alguma ferramenta maliciosa tentando descobrir coisas no meu site? Então, tudo isso você tem que, né, depois que você coleta esse dado, armazenar e limpar e deixar ele prontinho, né, para alguém analisar, tá? E aí, a parte de análise, eu acho que é a parte, né, que a gente pode perder horas aqui falando, dependendo do interesse de vocês, né, mas basicamente é você pegar aquele, aquela informação, pegar aquele valor e extrair algum valor daquilo, tá? Então, você pode fazer análise do tipo, poxa, qual será que é o produto, né, que eu devo colocar aqui no Facebook e agora para a Copa que vai vender mais, que vai vender menos? Qual será que é o produto que eu tenho que fazer uma campanha de frate grátis, né? Qual a região do Brasil que eu tenho que fazer, né? E por aí vai, tem um monte de perguntas e respostas aí que a gente pode tirar em cima desses dados. E por fim, acho que não menos importante, é o nosso papel aqui na plataforma de democratizar essa informação, tá? E democratizar, eu acho que ela tem muito duas vertentes, né? Tem toda a vertente que a companhia tem diversas iniciativas aqui, que é de treinamento, de capacitação dos associados, tá? Então, vai desde você entender como funciona a tecnologia que a gente usa, como é que a gente vai conseguir extrair esses dados, onde é que esses dados vão estar armazenados, tudo isso, mas focado na parte técnica, né? Até uma parte mais mesmo de você explicar para as pessoas, olha, essa informação tem esse conceito, aquela outra informação tem outro conceito, tá? Eu vou trazer uns exemplinhos para vocês aqui que isso vai ficar um pouco mais claro, né? Mas é a gente democratizar a parte técnica de como extrair esse dado e também a parte conceitual aí da gente entender aonde estão as informações, o que elas querem dizer, né? O que faz sentido ou não, tá? E aqui eu trouxe para vocês um pouquinho do panorama geral de como é que funciona a estrutura aqui de WA, tá? A gente hoje é dividido em cinco squads, que a gente chama, tá? Isso aí, né? Quem já trabalha com metodologia ágil sabe que é bem famoso, né? Mas quem não conhece, como é que funciona aqui. Uma squads nada mais é que um grupo de pessoas que está realizando tarefas em comum, tá? Então, não quer dizer que eu faço parte de uma squad que eu não posso contribuir em outra, tá? Mas eu acho que as responsabilidades das tarefas, elas estão dentro de cada uma delas e aí as pessoas ali vão se ajudando a resolver os problemas, tá? Então, a squad de GovSec, né? É como se fosse a guardiã da nossa plataforma, tá? É quem cuida aí de toda a parte contratual, né? De garantir, poxa, será que todas as informações que a gente está aqui estão dentro da LGPD? Será que a gente está, né? Com os contratos com os fornecedores tudo em dia? A gente tem algum problema, né? Seja ele legal, seja ele de segurança. É garantir toda essa parte aí de acesso, privacidade, segurança, auditoria, enfim. De tudo isso. A parte de tools é a parte em que a gente faz inovação, tá? É onde a gente tem mais desenvolvimento de software, é onde a gente tem mais desenvolvimento de APIs. Qualquer coisa que possa melhorar a experiência dos nossos clientes, tá? E aí, aqui, o cliente, ele muda um pouquinho de figura. Ele pode ser tanto o cliente externo que está acessando o nosso site, quanto o cliente interno da empresa, que é quem está ali, de fato, consumindo esses dados, entendendo isso. Então, a gente está focando aqui já em duas pessoas diferentes, né? Community é uma das squads mais importantes que a gente tem aqui, que é quem dá voz aos nossos clientes e parceiros aqui para dentro do time, tá? Então, são eles que vão cuidar de toda a parte de atendimento, de capacitação, de comunicação, de realização de eventos, documentação. Vão estar sempre olhando para coisas de UX e UI, sempre pensando aí na melhor experiência de quem estiver consumindo aquelas informações. E aí, tem as duas squads, né? Mais olhando ali para o lado do negócio mesmo, né? Que é Martec e Analytics, tá? Qual que é a diferença entre elas? Martec é quem vai focar nas soluções, tá? E tentar entender qual o caminho a ser seguido, tá? Então, qual é a ferramenta que a gente vai usar para fazer análise de Web Analytics, né? Como é que a gente vai construir os conceitos? Quais são os conceitos que são certos? Quais são os conceitos que são errados? O que a gente quer mostrar com cada uma das informações? Então, eles estão sempre pensando na parte de métricas, de indicadores, olhando sempre para o resultado, pensando muito mais nesse lado com essa visão do negócio. E a squad de Analytics é onde a gente faz toda a parte de desenvolvimento em si, tá? Então, é onde a gente vai fazer a coleta de dados, onde a gente vai fazer as integrações que são necessárias para isso. Toda a parte ali de armazenamento, de life cycle do dado, de você manter aquele dado ali dentro da plataforma, né? Garantindo uma qualidade, uma disponibilidade, pensar na arquitetura de tabelas que você vai usar. Então, toda essa parte de desenvolvimento fica em Analytics, a parte de visão de negócio fica em Matec, tá? Hoje, é óbvio que a gente tem um pedacinho, né? Um pezinho em cada squad, mas eu lidero a parte de Analytics e também de Tools aqui dentro do Team, tá? E aí, eu queria trazer para vocês aqui algumas coisas, né? De conceitos, né? De métricas, para vocês entenderem um pouquinho do nosso universo. Eu acho que, primeiro, é sempre bom a gente falar o que é uma métrica. A métrica, ela nada mais é do que um número, tá? Então, se eu virar para você e falar aqui, ó, a minha métrica é 12. Beleza, a métrica é 12. Mas o que essa métrica quer dizer? O que esse 12 quer dizer, né? Então, a gente precisa ter sempre um conceito por trás ali, tá? Então, o Matheus já mencionou para vocês, né? E eu trago de novo aqui. O que é uma visita, né? Uma visita para a gente aqui dentro da Americanas é um conjunto de interações que você tem, seja no nosso site, seja no nosso aplicativo, dentro de um intervalo de tempo pré-definido. Vocês estão me ouvindo? Tá, então, tudo que você faz dentro de 30 minutos é o que a gente chama de uma visita. Tudo que você faz dentro de 60 minutos também pode ser uma visita, se esse for o conceito, né? Então, aí vem a parte da gente democratizar a informação, né? O que é a visita para a gente, né? Não sei, né? Não tem certo e errado. Tem apenas visões diferentes e maneiras diferentes de você ver uma mesma métrica, tá? Um outro caso de uso que a gente ajuda muito aqui é, por exemplo, a gente está falando de teste AB, né? Hoje, eu posso falar para você, olha, o botão que mais vai vender vai ser o verde. Aí, o Leandro vai virar aqui e vai falar, não, não. Na minha opinião, é o azul, né? E aí, a gente vai ficar nessa. Pô, será que é o verde? Será que é o azul? Qual é o botão que vai vender mais? A gente precisa fazer um teste AB, né? E aí, para isso, você precisa ter dados, você precisa ter informações, você precisa levantar tudo isso. E aqui, a gente ajuda a fazer toda a arquitetura disso, né? E depois, o pessoal consegue medir lá e ver, pô, realmente, ó. O Pedro estava todo errado. Nada de verde, é azul mesmo. Então, o azul que vai ficar no site. Outro tipo de análise que é muito interessante a gente ver, pensando aí em toda a parte de experiência de usuário, é o que a gente chama de funil de conversão, tá? O que é o funil de conversão? Pensa que a pessoa entra no seu site, na porta de entrada lá. Pode ser a sua página principal. Ele fala no navegador, digitou americanas.com.br. Beleza. Uma vez que ele entrou ali, o que ele está fazendo? Ele está buscando um produto na busca? Ele está acessando uma página de categoria, por exemplo? Ele está indo direto numa recomendação? É a gente entender todo esse comportamento, né? Então, poxa, beleza, ó. Ele buscou por iPhone, né? As pessoas que estão buscando por iPhone, elas estão comprando? Ou elas não estão comprando? E aí, a ideia com isso é você conseguir otimizar o seu fluxo nas partes que você está tendo uma perda maior, ao mesmo tempo, e você entender também como é que é o comportamento do seu cliente, para você focar em novas features, em novas funcionalidades dentro daquilo que mais atinge pessoas, tá? Então, vamos supor que, por exemplo, 90% dos nossos clientes que entram no site buscam por iPhone. Pô, será que já não faz sentido eu mostrar direto o iPhone para essas pessoas? Pode fazer. Então, isso é uma opção. E aí, você faz um teste A-B, e aí você olha seus conceitos, suas métricas, e vê se aquilo realmente faz sentido ou não. E, da mesma forma, você pode ver, olha, todo mundo que está buscando por iPhone aqui e ninguém está comprando. Pô, então, duas coisas estão acontecendo. Ou eu tenho algum problema no meu fluxo de compra, que aí eu não vou estar vendendo nada em lugar nenhum, ou a minha busca por iPhone não está tendo um resultado interessante. E aí, você consegue entender aonde está o seu problema e realizar melhorias. Outra coisa que é muito interessante e bem legal para a gente também é você olhar dados real time. Se você falar aí cinco anos atrás, você ter o dado de ontem era um dado muito fresco. Hoje em dia, a gente já está trabalhando com projeções, com dados de amanhã, semana que vem, ano que vem. As coisas estão cada vez mais próximas, digamos assim, do real time. A campanha, por exemplo, no BBB. Quando você vai fazer uma campanha no BBB que nem a Americanos fez recentemente, você não consegue ali, naquele momento, saber, será que minha campanha está fazendo efeito? Será que está valendo a pena eu continuar fazendo essa ação aqui se eu for só analisar esse dado na semana que vem ou no mês que vem? Eu preciso dessa informação agora. Minha campanha está rolando agora. E aí, você fez a ação, você viu lá, eu passei de um para dois usuários. Então, eu dobrei meu número de usuários. Então, realmente fez efeito. Ou você pode ver e falar o contrário. Poxa, eu tinha um usuário, agora eu tenho meio. Caramba. Então, minha campanha não está tão certa assim. Então, você consegue, através dessas análises em tempo real, entender como é que está o funcionamento das pessoas de acordo com as suas ações de mídia, suas ações, enfim, que você está realizando ali. E aí, quando a gente fala de campanha, também tem uma outra coisa que a gente olha aqui que é a parametrização das campanhas. O que isso quer dizer? Como é que eu vou saber se o meu cliente veio do BBB, se ele veio do Facebook, se ele simplesmente foi lá e abriu o aplicativo no celular dele? A gente precisa entender tudo isso, entender como o cliente chegou ali para você conseguir melhorar cada vez mais a sua análise e complementar essa informação que você viu anteriormente. Tipo, beleza. Durante a minha ação do BBB, eu dobrei o número de clientes. Eu fui de um para dois. Mas será que esse um para dois foram todos do BBB ou será que foi alguma coisa que estava rolando, por exemplo, num jogo de futebol? A gente não sabe. Então, para isso, a gente precisa fazer essa parametrização. E aí, essa parametrização pode ser feita de N maneiras diferentes. Aqui a gente usa alguns parâmetros da URL que você consegue identificar. Beleza, a pessoa aqui veio do Facebook, aquela pessoa ali veio do Google, o outro veio de um anúncio no QR Code na banca de jornal. E aí você consegue ver tudo isso. E eu trouxe também um pouquinho das tecnologias que a gente usa aqui. É óbvio que isso aqui é só um pedacinho. Tem muito mais coisa que isso. E eu fico à disposição de vocês para tirar mais dúvidas se alguém quiser saber falar sobre mais alguma outra coisa que não esteja aqui. Mas basicamente aqui quando a gente está falando de linguagem de programação, dentro desse universo de dados aqui, a gente usa JavaScript, que acho que é a linguagem quase que universal hoje em front-end. A gente usa muito Python para fazer análise de dados. Tem uma outra pessoa aqui dentro da empresa, como é uma empresa muito grande, que ainda usa R, usam outras coisas, mas majoritariamente a gente usa Python. Linguagem de back-end, por exemplo, para quem gosta mais dessa área. A gente usa muito Go aqui dentro, Golang. Tem alguma outra coisa em Java também. Pensando, na parte de coleta de dados, hoje a nossa ferramenta oficial é o Google Analytics. Então todos os dados de navegação, todas as informações de cliente, a gente faz essa coleta através do Google Analytics ou do Firebase, que é sinônimo, a diferença é que o Firebase é app e o Google Analytics a gente usa para site. Pensando em toda a parte de infraestrutura, a gente está dentro do GCP, do Google Cloud Platform, e para análise de dados a gente usa muito SQL, então isso a gente faz dentro do BigQuery, que é a ferramenta que a Google disponibiliza. Lógico, a gente não pode esquecer do bom e velho Excel, eu acho que cada um tem o seu mérito e suas vantagens, então se a gente está falando de analisar 4 bilhões de pessoas, o Excel não é a ferramenta indicada, mas se a gente está falando de analisar coisas agregadas, então acho, quero olhar aqui o somatório de tudo o que ocorreu no Mestal, beleza, o Excel serve para isso e ele atende super bem. Da parte de orquestração, para quem gosta um pouquinho mais de engenharia de dados e tal, a gente tem muita integração, muita coisa orquestrada dentro do Airflow, existem outras coisas também que a gente usa aqui, mas majoritariamente é isso. Da parte de visualização de dados, que eu acho que também é toda uma área bem importante para a gente, vai ter gente aqui que vai usar a Tablo, vai ter gente que vai usar a Power BI, vai ter gente que vai usar o Google da Atitude, agora a Looker da Atitude, que mudou de nome, mas enfim, eu acho que o resumo é esse. Eu não sei, Leandro, a gente já tem alguma dúvida, o pessoal quer comentar alguma coisa, como é que estão as coisas por aí? Ahá, voltei, me comeram, era para eu apresentar o Pedro e me comeram, passaram direto para a apresentação dele. Qualquer coisa, culpa o João. Tadinho, o João não tem culpa de nada nesse momento. Mas vamos lá. Primeira pergunta, é inclusive uma pergunta minha. Primeiro, quanto tempo você está na Americanas? Na Americanas SA, desculpe falar. Americanas SA, eu estou aqui desde que ela começou. Olha só, que coisa. Ah, então, é só para saber se eu conseguiria colocar a pergunta que eu queria fazer. Porque a Americanas SA agora, ela tem o perfil de Marketplace. Certo? Sim. Já existia antes. É, isso. Ela já existia? No Marketplace, sim. Mas vai, continua. Então, porque eu estava me perguntando sobre isso, entendeu? que, tipo, eu estava pensando que isso era uma questão de mudança de modelo de negócio, entendeu? Da Americanas. Que virou uma plataforma, que é um lugar onde outras empresas e organizações poderiam colocar as, os, os, os produtos e tal, esse tipo de coisa. Essa mudança ela ocorreu antes de eu chegar. Eu entrei aqui em 2019 na época do 2W Digital e a Americanas tem um pouco mais de um ano aí. Mas, assim, a gente já era americanas.com.br, mas a diferença é que eram empresas separadas e agora, acho que fica muito mais fácil de todo mundo entender quando a gente fala que é uma Americanas só. Mas o Marketplace, sim, ele é um modelo de negócio que, hoje em dia, é raro você ver algum e-commerce que não tenha ele justamente por isso. Acho que é mais uma oportunidade que você tem de você trazer outras pessoas para o seu site e também dar oportunidade para essas pessoas. Eu acho que isso também é algo muito importante que as pessoas esquecem. Você pensar em grandes lojas e essas lojas venderem na internet, elas conseguem, elas têm infraestrutura para isso. Mas você pensar que, às vezes, um produtor artesanal no interior, sei lá de onde, pode atingir todo o Brasil, ter toda uma cadeia de logística, tudo isso, também é algo bem legal. Então, essa é a questão, entendeu? Porque foi o que eu estava me perguntando. Se a mudança da Americanas tal como ela funcionava antes para o modelo atual, que não é algo exclusivo das Americanas, inclusive, isso é, o modelo Marketplace é um modelo que, basicamente, está permeando todas as empresas de varejo que existem, entendeu? Imagino, inclusive, que isso tenha sido, quer dizer, isso é algo que é pré-pandemia, entendeu? Isso é, eu acho que é a pressão Amazon no mercado, você diria. eu acho que assim, cara, é um modelo que deu super certo, né? Mas é muito importante você ter um equilíbrio, tá? Não dá para você ser só, né, um vendedor exclusivo dos seus produtos, mas também não dá para você só vender produtos dos outros, né? Eu acho que a gente chegou aqui numa forma bem legal de encontrar um equilíbrio, né, entre o que é Marketplace e entre o que é Americanas. Uhum. O Léo Aizu, na verdade, ele não perguntou, ele fez um comentário, é interessante ver o modelo e as formas de aplicação para o melhor gerenciamento da empresa e formas de recepção do usuário. Eu não entendi muito bem, você pode repetir a pergunta, por favor? Sim, é interessante ver o modelo e as formas de aplicação, aplicação, são as aplicações, né, para o melhor gerenciamento da empresa e as formas de recepção do usuário. Eu acho que ele está falando sobre aquela questão do teste A-B, de fazer aquela avaliação do que é mais interessante ou o que deixa de ser e tudo mais. É, eu acho que assim, é um pouco do que eu falei, né, a gente tem aqui, cara, não interessa a minha opinião, né, acho que quem importa é o cliente, é o que ele, né, o que ele quer comprar. Eu posso falar para o senhor, eu acho maravilhoso eu ter um botão aqui que vai comprar tudo para mim, vai ter outras pessoas que vão odiar, né, então acho que assim, é natural, a gente tem que, é, dentro disso, né, pô, vamos testar, vamos ver o que é melhor, né, e aí, continua o que ganhar, né, no fundo é isso, que o dado, ele está ali e ele vai, não vai mentir, né, a verdade, muitas vezes, não é a que você gostaria, né, mas é o que realmente aconteceu. Pergunta, é, ah, é ok, vou perguntar, você teria alguma dica sobre como conseguir estagiar na Americanas? Não sei se é a sua área, né, especificamente falando. Cara, é, eu acho que isso aí serve, né, não só para Americanas, mas para qualquer emprego, né, eu acho que hoje em dia, principalmente quando você está falando da área de dados, da área de tecnologia, tem muito mais vaga do que gente para trabalhar, tá, você vê isso porque, cara, é muito comum pessoas, às vezes, com nem um ano de emprego, já está trocando, já está, né, sempre mudando aí, tá, então eu acho que assim, primeiro você tem que escolher, né, a empresa que você quer trabalhar, tá, eu recomendo Americanas, né, estou aqui um tempo, gosto bastante, né, mas eu acredito que também, né, nem todo mundo vai gostar, tá, então você tem que ver as empresas, que os valores delas se alinham com os seus, tá, e aí a partir disso, cara, é você entender, pô, beleza, quais são as portas de entrada que eu tenho para Americanas, aqui a gente está falando da porta de estágio, pô, como é que funciona o processo, né, você estuda isso, você vai lá e vê, pô, será que, né, eu tenho um portfólio de alguma coisa aqui que eles fazem lá é legal, né, isso pensando em desenvolvimento, tá, sim, pô, a empresa, aqui não, né, mas tem empresas que exigem inglês, então, pô, você às vezes, né, ter certificações em inglês, certificações em tecnologia que a empresa, né, usa, então, por exemplo, aqui a gente usa o GCP, pô, se você tem uma certificação no GCP, mostra que você está, né, alinhado com o que a empresa quer, então, é, eu acho que assim, isso vale, você tem que estudar um pouquinho a empresa, entender, e falando no caso da Americanas, cara, eu acho que assim, aqui a gente tem muita oportunidade, o Matheus, ele pode falar muito melhor que eu aí, de todas as portas de entrada, tá, mas cara, eu acho que o principal é você ter um fit cultural bacana com a gente aí, tá, e aí você tendo isso, é só correr atrás que com certeza as coisas vão dar certo. Beleza, uma pergunta do Dirceu, é, para uma grande quantidade de dados, vocês usam o quê? BigQuery trata dessa quantidade que você citou, um milhão de linhas, enfim, tá, é, majoritariamente a gente usa o BigQuery, tá, é, que basicamente é SQL na Cloud, né, é, é você pegar e, é, conseguir paralelizar as coisas, né, acho que o Google, ele abstrai muito disso para você, e você consegue escalar também toda essa infraestrutura muito fácil, tá, então aqui a gente usa SQL, né, dentro do BigQuery para 99% das coisas com um grande volume de dados. maravilha, maravilha, me fala um pouco, então, é, é, é curioso, eu vou, 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 vou tirar uma dúvida, de um, de um baita, de uma, eu não vou dizer que é uma grande, eu vou dizer que é uma considerável parte do pessoal da matemática, eu digo isso porque eu tenho, eu sou, é, eu sou da ciência da computação, e o meu pai é policial civil, e a minha mãe, ela é professora, professora de educação física, então, mesma coisa, nada a ver, fui, fui, nasci diferente, meus pais me falaram isso, né, e, e você é uma pessoa formada da matemática, e tem uma galera, uma galera considerável, da Rural, especificamente, que, é, é focado na formação de matemática aplicada computacional, é, dada a sua trajetória, é, como você se inseriu, porque, tipo assim, isso foi algo, é, relativamente tranquilo para você, de você pegar as suas, o que você aprendeu em matemática, ou a sua formação em matemática, e dizer assim, eu consigo entrar em uma outra área, ou você correr atrás de uma especialidade, de uma especialização, é, como foi para você, a decisão, é, que fez você, seguir a sua carreira, onde você está hoje? Tá, é, eu acho que assim, é, não sei como é que funciona, né, o curso de matemática aí, é, mas eu vou, vou falar um pouquinho do que eu fiz na, na UFRJ, tá, é, lá o curso de matemática aplicada, você entra, você tem, né, como se fosse um ciclo básico da engenharia, você tem algumas matérias que você vai ter que fazer, né, que aí são matérias, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, é, computação científica 1 e 2, álgebra linear, álgebra, análise real, né, todo esse tipo de coisa aí que o pessoal da matemática está acostumado a fazer. Depois dessas matérias, você tem, é, liberdade de escolher a área que você quer seguir, tá, é, eu, cara, eu sempre experimentei um pouco de tudo, tá, então eu entrei, eu fiz matérias de, de biomatemática, fiz matéria de computação, fiz matéria de finanças, fiz matéria de administração, de economia, tá, então eu fui experimentando um pouquinho de tudo e entendendo onde eu me encaixava, tá, é, a maior parte das coisas que eu aprendi na faculdade, sendo bem sincero, tá, eu não uso diretamente no trabalho, tá, mas elas, é, é óbvio, né, você aprender estatística, é algo que vai te ajudar em qualquer coisa, de dados que você for fazer, se você aprender computação, vai te ajudar em qualquer, né, perfil de dados aí que você for seguir, seja um engenheiro, seja um analista, seja um cientista de dados, é, mas assim, o que eu fui fazendo, foi sempre experimentando um pouquinho e entendendo, né, e aí, eu acho que o, o principal aprendizado que você leva, né, é a sua capacidade de pegar um problema, é, conseguir quebrar aquele problema em pedacinhos menores, né, e resolver os problemas pensando sempre de forma analítica, tá, então eu acho que essa que é a questão, a, né, o principal aprendizado que eu levei da faculdade, então, pô, beleza, eu tenho que provar um teorema aqui, o que que eu faço? Não tem a menor ideia, tu deriva igual a zero, beleza, a partir daí tu, tu segue, né, é, é mais ou menos essa a ideia. Essa é a regra de ouro, né, regra de ouro da computação é exatamente essa, pega um problema grande, divida ele em problemas pequenos, resolva esses problemas pequenos e siga em frente, é resolvendo os problemas pequenos que você resolve o problema maior, se não o seu código, se não o seu código, assim, para quem é novato aí, se você não resolve problemas pequenos para resolver um problema maior, você está fazendo errado, você vai resolver o problema, mas vai ser difícil para você fazer com que esse código tenha, tenha vida para depois que você deixar de trabalhar nele. O Lucas Long pergunta, o SEO facilita o acesso aos dados para que um usuário cliente quer, ou ele coleta os dados para o interesse da empresa? Acho que é uma dúvida, né? Tá, de novo assim, SEO é você pensar em otimização dentro de uma plataforma de pesquisa, tá? Quando a gente fala de pesquisa hoje, aqui no Brasil, se não me engano, é 99% Google, acho que tirando minha avó, coitada, que não sabe tirar o Bing do notebook dela, todo mundo usa o Google. Então, assim, dentro do Google ali, ele não tem um conjunto de regras claras do algoritmo dele, tá? Então, ele não fala para você, ó, o primeiro lugar é quem fez XYZ, ele não vai te dar isso, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que o tempo todo, pensar em... problemas que você pode... Pô, será que se eu trocar o título da minha página, isso vai impactar? Ah, teste, né? Teste e ferramenta. A gente não sabe. Você faz o teste AB e vai, tá? Mas, o objetivo de SEO, a gente está falando, é antes do cliente chegar no seu site, tá? Então, é você atingir o seu cliente, trazer pessoas novas para cá, tá? Depois que ele entra, que vem toda essa parte aí, de você pensar no que ele quer, entender o que é melhor para ele, né? E aí, fazer as otimizações necessárias. Maravilha. O que mais? Temos alguma pergunta a mais? Deixa eu ver. Peraí. Tem muita coisa aberta. Ah, ok. Maravilha. Bom, é isso. Terminamos a via de perguntas. Então, opa, não, peraí. Temos mais uma. Temos mais uma. Ahá. Disse o seu perguntor. Vocês coletam todos os tipos de dados que o Google Ads fornece, ou somente alguns? A gente coleta através do Google Analytics, tá? Não é do Google Ads. A gente também coleta do Ads, mas são coisas diferentes, tá? A gente tem toda uma gama aí de informações padrões, tá? E outra de informações personalizadas que a gente considera interessantes, estratégicas para a gente aqui. Tá? Então, assim, eu falo para você sem medo de errar que são mais de 100 variáveis aí espalhadas pelo site, tá? Então, tem bastante coisa. Meu Deus do céu. Bom, maravilha. Então, agora sim, acabou. Então, muito bem. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer, mais uma vez. Não, não vou agradecer. Vou fazer mais uma pergunta. Como vocês fazem com os dados com os usuários que chegam no private, usam o private relay da Apple? Tá. Não sei se é algo que você domine. Aí a gente está falando de LGPD, tá? Sim, 3G de proteção de dados, só para quem não está sabendo do que significa. É, quando a gente está falando, né, de alguma coisa que o cliente, ele bloqueia, né, a identificação dele, a gente vai tratar aquele dado ali como uma pessoa não identificada, tá? Eu não sei se é o Pedro, eu não sei se é o Leandro que está ali, eu tenho um código completamente aleatório de um ID que eu não sei quem é, mas aquele ID eu sei o que ele fez, tá? Então, sim, eu consigo ver que tem pessoas, por exemplo, fazendo busca por iPhone, mas eu não consigo identificar essa pessoa para sugerir que ela compre um iPhone, tá? Acho que é isso que muda. Perfeito. Bom, agora sim, gente, senão vocês vão me deixar loucos aqui, não vou ficar tentando me despedir toda hora. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente vai enviar o Discord do evento para o Pedro, ele vai entrar lá, vocês podem tirar as dúvidas a respeito disso. Acredito que o Matheus também possa entrar, se ele quiser, se tiver alguma dúvida, ou se puder enviar alguma informação, tirar alguma dúvida sobre o processo de seleção ou alguma coisa que o Matheus possa elucidar, muito mais do que qualquer um de nós. Mas, dito isso, eu gostaria de agradecer a presença do Pedro. Matheus, monta aí o modelo de confirmação de palestra. Então, o pessoal que ainda está acompanhando aí na live e está acompanhando no YouTube e na Twitch. Segure um pouco, a gente vai enviar para vocês duas, duas, dois links, né? O primeiro link é o link que vocês conhecem, que é o link de formulário do evento. Então, por favor, confirmem a participação de vocês. E, além disso, a gente vai enviar um link e um QR Code para a das americanas. Então, a gente vai disponibilizar esses dois links para o pessoal que tiver interesse em participar de algum processo seletivo e quiser ficar por dentro dessas informações. Acessem o link que a gente vai disponibilizar para vocês para as americanas. Eu não estou falando nada errado, né? Esse é o correto. Então, a gente vai enviar esses dois links. Esses links vão ficar disponíveis para vocês. A gente provavelmente vai mandar esse link também no Discord para facilitar o acesso. Então, por favor, preencham eles. E, por enquanto, eu gostaria de agradecer ao Pedro Gil pela participação. Muito obrigado, Pedro. Acho que você conseguiu elucidar o ambiente de desenvolvimento e Big Data das americanas. Muito bem. um pedacinho dele, né? Tem muito mais coisa aqui. Cara, imagino, pelo amor de Deus. A americanas é uma... Eu não sei posicionar. É porque, assim, em que posição está a americanas no ranking de varejo do Brasil, entendeu? Deve ser o quê? É top 2, né? A maior. Ok. Está vendo? Não sei de nada. É... eu só imagino o tipo de treta que deve dar para lidar com todos esses dados e coletar para fazer... para poder gerar o melhor valor possível para o cliente, né? Então, é isso. Gostaria... Muito obrigado pela participação. Fiquem de olho na nossa... na nossa programação. Aliás, eu gostaria de explicar uma... uma... uma coisa. Só um minuto. Mateus, muda de cena e me coloca sozinho com o intérprete para a gente poder se... se... se despedir do Pedro. Então, agora sim. Então, vamos lá. Para quem achava que o evento de hoje acabou e que a gente só voltaria na quarta-feira, a gente tem uma notícia para vocês. Então, a gente tem palestra amanhã. A gente vai trazer esses dados para vocês assim que possível. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais. A gente vai fazer a publicação agora à noite. A gente vai fazer a publicação das duas palestras que vão acontecer no dia de amanhã. A gente vai fazer a devida publicidade disso. Então, fiquem de olho. E a gente... É basicamente isso. Então, vocês achavam que não iam ter palestras amanhã que a gente não publicou, mas a gente está vindo aqui ao vivo para confirmar que essas palestras vão acontecer amanhã. Então, fiquem de olho. Amanhã não é dia livre, não é férias da semana da computação. Vai ter evento e, portanto, gostaria que vocês prestigiassem a gente no evento de amanhã. Tudo bem? Maravilha? Recados dados. A gente disponibilizou aqui do lado... Opa! disponibilizou, certo? Maravilha! Então, aí está o QR Code das americanas. Entrem lá e preencham os dados para que as americanas possam entrar em contato para saber mais sobre vocês e para que vocês possam participar do modelo de estágio deles que, como vocês sabem, já está aberto e vocês têm a oportunidade de participar até 18 de novembro. Matheus, confirma para mim. Matheus Matsoca ou Pedro. Correto, então, até o dia 18. Maravilha? Do mais é isso. Eu gostaria de aproveitar a participação de todos vocês. Muito obrigado por estarem com a gente nesse primeiro dia de evento e eu vejo vocês amanhã. É isso. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Tchau. Tchau.